Essa todo mundo vai cantar comigo! Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levante a mão E agora? Uhá, uhá, o quê? O Araguedo é a banda do fogão Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levante a mão Uhá, uhá, o quê? O Araguedo é a banda do... É a banda do quê? Uhá, uhá, o quê? Ele com as mãos Ó, uhá, o quê? Uhá, uhá, o quê? Uhá, uhá, o quê? Uhá, uhá, o quê? De uma lá! É a banda do quê? E se torna? A banda do quê? Mal do quê? Tem suíde pra você, tem suíde pra mim, tem suíde pra você Na pegada do arqueiro todo mundo se amar Tá puxando a galera igual a banda de pampar Na pegada do arqueiro todo mundo se amar Tá puxando a galera igual a banda de pampar Vou te levar, tá? Igual eu dei Vou de carona, vou me dar bem E nessa festa quero te ver, tem suíde pra mim Tem suíde pra você, tem suíde pra mim Fala-se um pouco, meu amor Chega pra cá, levante a mão O arqueiro é a banda do povão Fala-se um pouco, meu amor Chega pra cá, levante a mão O arqueiro é a banda do povão O arqueiro é a banda do povão Chega pra cá, levante a mão Cão é a banda do povão Obrigado.